e agora na liberdade a mensagem do dia. Mensagem do dia. Imagine se você ganhasse agora uma viagem dos seus sonhos com direito a realizar tudo da melhor forma possível e podendo levar todas as pessoas que ama para um lugar de sua preferência em qualquer parte do mundo. Agora pense que haveria uma condição. Você vai viver e curtir esta viagem da forma e do jeito que quiser, mas que fique ciente, será apenas uma vez. Nunca mais esta viagem vai se repetir. Como você se dedicaria para esta viagem, sabendo que é a única oportunidade? Acredito que você se programaria e faria de tudo para aproveitar e curtir cada detalhe, não é mesmo? Imagino que você não abriria mão de uma boa companhia, uma alimentação saudável e acredito ainda que gostaria de ser tratado com muito respeito. Tudo dentro de um padrão de conforto de altíssimo nível. Para você e para todas as pessoas que você ama, estou certo disso. Vou lhe dizer uma coisa, você já está nesta viagem e talvez você não tenha se programado ainda, mas o fato é que a locomotiva já está correndo. Ela não espera pela nossa programação. E dentro desta locomotiva, há muitos passageiros perdidos. Espero que você não seja um deles. Esta viagem é a sua vida, a minha vida, a nossa vida e o mundo é a locomotiva, que a todo e qualquer momento embarca e desembarca passageiros. Presenciaremos vários desembarques, até que um dia seremos nós a desembarcarmos e quando isso acontecer, restará apenas a memória de tudo o que aqui fizemos. A vida é uma viagem onde boa parte do roteiro depende de nossas escolhas e atitudes. Portanto, capriche nas suas escolhas, porque esta viagem nunca mais vai se repetir. A certeza é que aqui neste mundo viveremos uma vez só e esta é uma das poucas certezas que temos. Agora que você já está ciente do que exigiria para a viagem dos seus sonhos e está ciente também que você já está embarcado nesta locomotiva, reflita. Você está aproveitando esta única oportunidade da melhor forma possível? Você está se programando e fazendo a sua parte? Vá refletindo sobre isso. O mundo não pode ser o mesmo depois que por aqui você passou. Capriche, faça a diferença e mais uma vez vou lhe conscientizar. Você só tem direito a uma viagem. A oportunidade é única e oportunidade a gente não deixa passar em branco. A gente abraça. Se a vida é uma viagem e o mundo é uma locomotiva, sempre que alguém sentar na poltrona ao seu lado, seja gentil. Para quando acontecer o desembarque, se rolar uma lágrima que seja apenas de saudades, arrependimentos jamais. Pense nisso e procure ser feliz. Porque eu continuo acreditando muito em você. Liberdade, mensagem do dia. Mensagem do dia.